Finalmente teve a eleição da mesa diretora da Câmara e já vou dizer para vocês aí os nomes que foram eleitos. Olá, Música Nova Estapátria, quem fala é Alan Frutuoso. Mais cedo nós publicamos aqui no canal uma matéria referente à Flor de Lis, que gerou aí controvérsia e acabou sendo desmentida pela própria Câmara dos Deputados. Aconteceu que a matéria foi baseada numa imputação automática do sistema do site da Câmara dos Deputados, que colocou todas as integrantes do site da bancada feminina como integrantes da Secretaria da Mulher. Isso acabou gerando aí um grande alvoroço na mídia. Nós fizemos uma matéria aqui para tentar mostrar que isso não tem nada a ver com o governo e nem com o Arthur Lira. e acabou que gerou o tempo de edição do vídeo até o tempo de publicação. Tivemos uma perda aí e o vídeo acabou ficando no ar um pouquinho. Então como não temos compromisso com o erro, com a informação errada, eu decidi deletar o vídeo e foi feito desta forma. Então fique esclarecido aí para todos os integrantes do canal. Meus amigos, vamos lá. Vamos falar da mesa diretora. Foi eleito aí a composição, os dois vice-presidentes e os quatro secretários da casa, que vão comandar, dentre várias atribuições, eles comandam aí quem recebe reembolso, dinheiro, por viagens, passagens aéreas dos deputados, moradia funcional, assim, várias atribuições e sem contar que eles estão ali na sucessão do presidente da casa, o Arthur Lira. Então teve um grande problema, se vocês não acompanharam ou não perceberam. O Arthur Lira, ele adiou, saindo da normalidade, ele adiou a votação que seria ontem para a mesa diretora por conta daquele problema da bancada, da formação da bancada que tinha entre os seus integrantes. O PT, o MDB, o PSDB, esses partidos e outros mais, formaram um bloco e entregaram, eles registraram esse bloco às 12 horas e 6 minutos, ultrapassando o prazo que seria às 12 horas. Isso no dia da votação para a Câmara dos Deputados. Conclusão, o primeiro ato do Arthur Lira, quando ele assumiu, logo depois da eleição, ele foi dissolver esse bloco. Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, TV e Rede. Apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos... Então, essa dissolução do bloco gerou um problema na proporcionalidade dos partidos que iriam compor a mesa diretora. E aí é que entra o problema, amigo, porque todo mundo quer uma fatia do bolo. E como o Arthur Lira tomou essa atitude mais drástica, ele teve que negociar com esses partidos para não terminar no STF. Antes de prosseguir, meu amigo, só fazer uma recomendação de leitura que eu sempre faço aqui para vocês. O livro Mentiram, para mim, sobre o desarmamento. Inclusive, tema que deve ser discutido aí na gestão do Arthur Lira. Esse livro você encontra na livraria do Stapatra. E esse livro serve para desmentir, como já diz na própria capa, vários assuntos referentes à arma de fogo, principalmente aqui no Brasil. Dentre eles, por exemplo, eu apresento para vocês o capítulo 6 desse livro, que fala sobre mentira. Armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. Quais as principais causas de morte por acidente aqui no Brasil? Então, as crianças, segundo apresentado na página 92, a ONG Segura, Criança Segura, compilou os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, dos anos 2003 aos anos 2012. E dentro desses dados oficiais do Ministério da Saúde, o número de acidentes que mais matou crianças foi acidente de trânsito, com 39,7% dos casos. Dando um total de 21.005 mortes. O segundo caso é afogamento, 25% e 13.623 mortes. Principalmente afogamento por piscinas dentro de casa. Então vejam só, piscina matando mais do que armas de fogo, que aparece em oitavo lugar, com apenas 0,7%, chegando ao número de 353 mortes. Então é um número irrisório comparado à totalidade de acidentes que causam morte de crianças. Então isso e muito mais você vai encontrar aqui no livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, que você compra agora no link fixado aí no primeiro comentário, na livraria do canal Vista Pátria. Nessa livraria você vai entrar, fazer a sua compra, vai colocar o seu endereço e a gente vai entregar na sua casa rapidinho, com total segurança e garantia aqui do canal Vista Pátria. Então não perca tempo, você dificilmente vai encontrar esses livros que tem na livraria Vista Pátria e em outra livraria na rua. Então não perca a oportunidade. Então vamos lá, todo esse impasse aí levou à eleição adiada, que foi adiada para hoje, à nova composição. E o Arthur Lira negociou e teve mais de 10 reuniões com a esquerda, com esse bloco perdedor, e a composição foi ali redesenhada e vou trazer aqui os nomes para vocês. O primeiro escalão, o Arthur Lira conseguiu garantir que fossem pessoas da sua confiança. Que fique claro aqui, pessoas da confiança do Arthur Lira, que passam longe, muito longe, da minha confiança, por exemplo. E essas pessoas que estão ali, que são da confiança do Arthur Lira, um deles é aquele que era um ferrenho opositor do Bolsonaro na reforma da Previdência, foi relator da reforma da Previdência, vocês vão lembrar dele, quem é do Amazonas conhece muito bem a figura. O primeiro vice-presidente é o deputado Marcelo Ramos, que foi eleito com 396 votos. Há mais votos do que o próprio Arthur Lira. Então essa figura aí será o primeiro vice-presidente, ele será o vice-direto aí do Arthur Lira. O segundo vice-presidente é o deputado André de Paula, de Pernambuco. O André de Paula que era o líder do PSD na Câmara, PSD é partido do Calil, partido do Kassab. Esse partido aí terá a segunda vice-presidência com o André de Paula. O primeiro secretário foi eleito com 298 votos, nada mais é do que Luciano Bivar, do PSL. Vale lembrar que o Luciano Bivar, ele era o atual, ele era o último, segundo vice-presidente, mas como ele não pode ser reeleito para o mesmo cargo, na mesma legislatura, ele desceu um degrauzinho aí e virou o primeiro secretário. Então o primeiro secretário com 298 votos, PSL de Luciano Bivar. A segunda secretária, né, será, a segunda secretaria ficará com a secretária, deputada Marília Arraes. Marília Arraes que é do PT e foi candidata do Lula na grande disputa aí com a família dos Campos, lá no Recife, em Pernambuco como um todo, é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do falecido Campos aí, que caiu no acidente aéreo, do avião, e o PT, né, dos Arraes lá. Então a Marília Arraes conseguiu a vaga aí, né, com 192 votos, ela conseguiu a segunda secretaria. O terceiro secretário, né, a segunda secretaria ficará com o Partido Socialista Brasileiro, esse que eu falei agora lá, que é fortíssimo, né, em Pernambuco. Rose Modesto ficará aí, do Mato Grosso do Sul, teve, né, com 398 votos, ficará com a terceira secretaria. O quarto secretário será do Republicanos do Rio de Janeiro, né, a quarta secretária, na verdade, é uma mulher. A Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, eleita com 418 votos. Detalhe, a quarta secretária é quem teve o maior número de votos desse processo eleitoral legislativo inteiro. Então, realmente aí, um número grande, 418 votos, né, uma mulher quase com a casa inteira votando nela. Votação foi encerrada a meio dia em 38, então trazendo aqui pra vocês. Ainda temos os suplentes, tá, os suplentes ficaram aí com o Eduardo Bismarck, né, do PDT do Ceará, da PDT do Ciro, Alexandre Leite do Democrata, Gilberto Nascimento do PSC e Cássio Andrade do PSB. Como eu falei, né, eles, cada um ali tem uma função específica, sem contar que estão na linha de sucessão do Arthur Lira. Eu já trouxe aí, o canal trouxe o vídeo, né, do presidente falando com a imprensa, mostrando que teve uma reunião com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, né, eles receberam as demandas do presidente da República e aquilo, né, amigos, é início de casamento, é início de namoro, né, nesse caso já estão casados, né, Bolsonaro e os representantes aí, os chefes do poder legislativo. Nós esperamos, né, eu acho que qualquer um que quer que o Brasil ande pra frente, espera que esses senhores, né, que possuem um passado nada, assim, bom, né, um passado que não nos deixe muito otimista, nós esperamos que pelo menos dentro do possível eles possam avançar com as pautas do governo Bolsonaro, que são pautas propositivas, são pautas que querem melhorar o Brasil, né, melhorar o nosso sistema tributário, por exemplo, dentre tantas outras pautas importantes, né, para poder o Brasil avançar. Nós não aguentamos mais, né, essa briga de poderes, nós temos um Supremo Tribunal Federal que interfere em todos os poderes, e o legislativo que ficava brigando o tempo todo com o Bolsonaro. Se agora a coisa vai andar, só o tempo vai dizer, mas, pelo menos, já foi definido de maneira muito inteligente, tá, essa composição da mesa, caso isso fosse judicializado, e de fato foi, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, para interferir nessa eleição da mesa diretora. Quando o Supremo Tribunal se mete na coisa, nós não sabemos o que vai sair dali, infelizmente, por conta, né, de toda essa insegurança jurídica que temos no Brasil. Então, dentro desse acordo, tem os males o menor, porque, pelo menos, o Lira vai conseguir manter ali os seus homens de confiança, que, volto a dizer, não tem nem um pingo da minha confiança, mas, ah, Marcelo Ramos, né, todo o Bivá, esse pessoal todo aí, vão estar ali na linha de frente com o Arthur Lira, e esperamos que isso, pelo menos agora, dê resultado. Porque, pelo menos, os deputados entenderam, né, que a coisa agora, é, o jeito que o Maia foi estirpado, né, mostra que quem continuar nessa briguinha, né, colocando os seus interesses pessoais acima do Brasil, vai ser execrado, né, e eu acho que, eu não acredito que essas pessoas sejam grandes patriotas pensando no futuro do Brasil, mas, eu acho que, pelo menos, eles são políticos, e político gosta de voto. Então, se eles querem voto na próxima eleição, naturalmente, eles vão ter que andar, né, conforme a carruagem. E, é necessário aí que nós continuamos a nossa cobrança. Meus amigos, quero lembrar pra vocês, que nós temos o curso aqui, Nós Somos Ocidente, você é aluno do curso, Nós Somos Ocidente, está matriculado? Lembrar pra você que tem aula nova hoje, tem a quinta aula do segundo módulo, que fala sobre idade média, já está disponível, entre lá, né, no seu acesso de aluno, e assista a nova aula do curso Nós Somos Ocidente. Se você ainda não é aluno, adquira agora, né, o curso, ele conta sobre a história da formação da civilização ocidental, de maneira rápida, dinâmica, com toda a didática que o professor Eduardo Vieira tem, quem conhece o seu quadro Cultura e Verdade aqui no canal, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não perca tempo, você vai investir R$ 17,30, né, passa lá em 12 vezes aí, de R$ 17,30, isso dá menos de R$ 1,00 por dia. Ou você pode adquirir de maneira à vista, por R$ 180,00, e ter acesso a esse poderoso curso, que traz de maneira muito rápida e dinâmica, em cinco módulos, nós estamos no segundo módulo nesse exato momento, teremos cinco módulos que vai falar, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Então, não perca tempo e faça já a sua aquisição. Se você não conhece o canal Vista Pátria, se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos, e conhecerem a nossa dinâmica de fazer jornalismo, sempre pautado pela verdade. Foi Alon Frutuoso, canal Vista Pátria, até a próxima, tchau, tchau.